é isso aí pessoal vocês estão vendo que o meu canal canal do jordan santos está bem movimentado é muito legal então estou apresentando para vocês já que conectado aqui o meu primeiro projeto portátil solar temos ali um ventilador de 5 watts uma barra de led de 12 volts ok temos ali um sb já conectada no carregador náutico para o celular de 40 watts não precisa ser 40 watts pode ser um de 20 ou de 10 agora vou ligar o led para vocês aqui controle remoto vou ligar e desligar agora vou aumentar a intensidade de luz olha lá tá forte pessoal tá forte é dia mas está forte agora vou desligar falar funcionando perfeitamente o conector conectado aqui é o carregador solar olá vai apagar a luz ó isso porque eu desliguei o painel solar informações 011 964 56 28 78 jordão ponto santos arroba gmail.com é isso aí pessoal tempo de crise tempo difícil mas vamos empreender um abraço